Conheça Champas. Ele é um gato de 5 anos que está mais de um ano abrigado na Associação de Bem-Estar Animal da Austrália, em Sydney. Quando Champas chegou ao abrigo, em dezembro de 2015, estava assustado e não queria interagir com as pessoas. Por isto, dezenas de gatos foram adotados, mas ele continuou no abrigo. Incapaz de encontrar uma mamãe ou um papai adequado para levá-lo para casa, Champas acabou ainda parar na recepção do abrigo, e lá acabou se acostumando com a presença das pessoas. Agora, o abrigo está fazendo uma campanha de São Valentim Dia dos Namorados que em muitos lugares é comemorado no dia 14 de fevereiro, para lhe conseguir um lugar e uma verdadeira família. Ele não é do tipo de gato que qualquer família escolheria para adotar, mas sabemos com certeza que existe alguém por aí que o faria feliz. Só precisamos encontrar este alguém, disse um porta-voz do abrigo. Para conseguir que adotem um Champas, o abrigo está reduzindo os custos das adoções durante esta semana. Champas já passou uma semana de São Valentim no abrigo, e odiaríamos vê-lo passar outra sem uma família, disse o porta-voz. As crianças questions! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma